Senhoras e senhores vereadores, vereadora, todo o público que está aqui presente e todos que nos acompanham através da Oeste ao vivo. Eu gostaria de dizer aos nobres colegas vereadores, um diz que nós vereadores metemos a mão no bolso dos funcionários públicos de Serra do Ramalho. O outro diz que eu estava dando risada de ironia, mas quero dizer a vocês, meu povo de Serra do Ramalho e aos professores e funcionários públicos de Serra do Ramalho, que eu estava dando risada da hipocrisia desses colegas, que eles deveriam procurar respeitar o seu colega, o quanto eu os respeito. Eu jamais fui hipócrita, ter risada da cara de situação de ninguém de Serra do Ramalho. Sempre procurei, nos meus mandatos, buscar o melhor para a população de Serra do Ramalho. Eu gostaria de dizer que quem enfiou a mão no bolso dos funcionários públicos de Serra do Ramalho não foi nós vereadores e nem foi o atual prefeito. Lamento, é meu amigo, não está presente, mas o ex-prefeito que saiu devendo e não pagou. E vocês andam de agrovilhas e agrovilhas juntamente com ele e elogiando. Esse sim, meteu a mão na bolsa do povo de Serra do Ramalho. Eu lamento aqui comentar a situação do nobre colega vereador Almiro, porque é meu colega de consideração, ele sabe muito bem disso. Mas espero que ele vai entender o meu comentário. Eu sei, meu colega vereador, que você está coberto de razão, que a covardia do que fizeram no vazamento daquele áudio, que não tiveram a coragem de ir à rádio, ir a público falar e foi através de áudio, em um passeio, não sei, ir ao trabalho de um carro e fazer um vazamento de um áudio daquele. Eu não faria isso, eu iria direto, como estou fazendo aqui. Mas, quem está criticando isso, não tem moral para falar disso, por quê? Em outras situações, também eu já vi o meu colega Almiro, que eu tenho um grande sentimento por isso, lamentando, porque disseram que Almiro, vereador Almiro, isso é comentário, não tenho prova porque não usei da covardia para gravar, que o vereador Almiro era fácil de convencer, porque ele estava passando por situação difícil com a sua esposa e era fácil de conhecer. Então, povo de Serra do Ramalho, eu não dei risada aqui da cara de ninguém e jamais farei isso, mas da ironia de pessoas que querem tirar proveito de uma situação para degrenir a imagem dos outros. E quero dizer, eu apoiei o projeto do prefeito Lica da forma que foi encaminhado, porque ele sim, até aqui, ele tem demonstrado credibilidade juntamente aos professores de Serra do Ramalho, quando ele vem pagando conta que ficou atrasada, quando ele recebeu o município com 28 milhões de débitos dos prefeitos anteriores que por aqui passaram. Este sim, meteram a mão no bolso do povo, que hoje o prefeito Lica, nós vereadores tivemos que aprovar para pagar, que nós estamos hoje, Serra do Ramalho, pagando 240 mil reais para o IMUP, que era dos professores que nós não sabemos para onde foi parar esse dinheiro. este sim, meteram a mão na bolsa de vocês, povo de Serra do Ramalho. E eu quero dizer a vocês, não acredita, nem hipócrita, nem hipocrisia de ninguém, acredita na seriedade daqueles que dá o que tem condições, que oferece aquilo que tem condições, que não fica fazendo média política e nem degrena a imagem de ninguém. Quero dizer a vocês, professores, acredite, eu acho que o prefeito Lica tem demonstrado credibilidade perante a vocês, quando vem pagando o IMUP corretamente, quando vem pagando o primeiro salário que ficou atrasado de outros prefeitos, e pagando o IMUP dentro de outros prefeitos. Este sim, tem moral, tem credibilidade. Então, eu quero dizer a vocês, tenho todo o respeito por Serra do Ramalho e continuei lutando por vocês, não com hipocrisia, mas apoiando, aprovando o que Serra do Ramalho pode oferecer a vocês. Muito obrigado e gostaria de avisar, as sessões ordinárias continuam, porque não foi votada a LDO. Então, não vai haver recesso, agora no início de julho. Então, povo de Serra do Ramalho, eu agradeço a todos vocês que me acompanharam. E saiba que quem está falando aqui é um presidente que tem todo o respeito por vocês. e não posso admitir de dizer que estou dando risada irônica em prol de vocês. Espero que vocês entenderam o meu recado e demonstrem confiança entre a gente. Muito obrigado e até a próxima sessão.